BLAGESTORE BLAGESTORE Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora blagestore.com Bora, 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 rapaziada! Jogo novo! Peraí, seu fone tá muito ruim. O meu? É B, é B. Ah, tá. Fica aí, Tadeus. Dois dedos. Tem um tough em 20 minhas. Caralho aqui, caralho aqui. Tapete, tapete, c4, c4, tapete, caiu o B já. Ah, não. Caralho ainda. Passou. Passou dois a 4. 2A, 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 2A. C4, tapete, véi. Os caras fez minha cal, véi. Ah, errei o tiro. Tem o flash aqui. Tem um flash aqui. Tem o flash anti. Tem um cash em cima do rato, aqui, ó. Tem um flash. Flashe a eu. Flashe a eu, alto ali, alto ali. Tem perto aqui, ó. Tem perto, modi eu acho. Modi, modi. Modi, modi. undergrad. Vou botar peixe, tá? Tem um meia aqui ainda Tem ban aqui, tem ban aqui agora Não, não tenho nada Eu não tá aberto? Tem até peixe ainda, velho Ah, não, 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 não Não, não é esse tiro, velho Pode ter palácio, é verdade. Nada a B, mano. Um parado caverna. Ele voltava pro TV ou lá. Aí, ó. Pegou a troca, tá? Ó o cara aqui embaixo, mano. Oxi. Desfaltou ele. Tá, a TV. TV. Acabou, né, não? Pois é, pessoal! C4, 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 C4. C4 3. Tem um caverna. Tem um caverna. Tem um caverna. Caverna e palácio, caverna e palácio. Palácio tá cravado. Caverna é muito minhada, velho. 90, 90. Tirado o Diga, mano. Tirado também. Tirado. 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 PQ, posso vir der. Tirado pro Cel najpão. C14. Na esquerda, direita, do... Acho que ele tinha saído, viu? Ele tinha saído, blipo. Na esquerda, eu da 90, não. Deixa eu mate a sopa. É, elaальные. Delizeram... Haha, boa! Estou sem melhorar por lágrimas. Aqui não, Guari. O desempenho. Na família, é zero totalmente. ae aqui não garezinha a opzinha mais rápida o último tá na tv aqui é a massa é rato aí ainda tava top mid mano até É, tem alguém dando um empacado aí. Até. Tô louco, não tinha sido assim. Caralho, achei que tinha sido tu, véi. Caraca, daqui? Tô louco. Vai agindo o varadão, bruto. Vem que você vai fazer. Fora, fora, fora. Não, morto. Tá fora, Xux. Botei pra lá, tudo ali. No meio, viu? Ah, mano. Aí, na frente do... Carroça. Carroça. Nossa, amassei, amassei. Dois beijos. Só faz o policia. Ah, o cara rushou direto lá, véi. Tem caverna aí, véi. Tem caverna aí, véi. Tem mais um aqui. Tem um na vida. Passa o tapete. Tem mais um aqui, véi. Eu acho caverna. Eu acho caverna. Boa! Me spota. Tem B-heel, deve ser os dois lá. A bomba tá com dor aí. Ah, tapete! Por que você não tá olhando? Eu tô olhando suas costas, seu animal. É... Esse Tadeu não dá, não, véi. Pô, mano. Eu falei que tem mais um aqui. O Tadeu vai lá jogar a smoke na minha, as costas e me spota, véi. Aí é foda. Eu dentro da smoke, véi. Vai B no shield lá, vai B, vai B, vai B no shield lá, vocês três. Tem que ir A, né? Não, não. Vai B no shield lá, NT, cara. Esqueci, 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 irmão. Shield ou no rush, Tadeu, seu burro? Pode rushar, B, mano. Vai ali, vai, vai, vai. Rush é B, rush é B. Rush é A. Tem E2 no mercado, véi. 3B, 3B, 3B. Tem 4B, véi. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, Tadeu. Tem L, véi. Dá na cabeça do janelão, então. Dá uma nele aí, então. Eu vou dar um. Toma. Toma. Bateu seco. Essa vai pro X-Face. Tá da frente. Ô, cego. Ah, L, L, L. Ah, não é possível, véi. Ah, nem foda, hein, B. Ai, meu Deus. Essa flecha aí é boa, viu quem jogou? Boa. Vixi. Essa não é. Cheetos Gaming. Essa daí, mesmo? Caralho, esse cara tá alinhadinho, véi. Ah, não. Tem um... Liga, liga. Boa. TT morto, nossa. Matou ele cego. Cuidado, mano. Isso daí tá jogando pra caralho esse mulher, véi. Amassando, véi. Ele vai entrar aí na esquerda do... Ele vai entrar na esquerda do jungle, ele ct, véi. Não, ele tá aqui, véi. Ele tá aqui, véi. Ele tá aqui, tô falando isso, eu vi. Ó, peraí, Z. Não vi? Caverna, caverna. Nossa, grudões, ó. Plantou ele. Fica... Fora, acho. Ai, meu Deus. Deixa eu dar um alt-tub aqui, senão ele vai passar mal aqui. Vou ajudar com o bot. Morrando as passas. Nossa, se esse cara tivesse fulvido, ele estaria fudido. 3,60, véi. Vou dar ali o comprimento. Mais barato, véi. Dois, quinhentos. Caralho. O cara aqui, véi. Oxi. Bem que tem ali. O cara não consiga nada aqui. Impossível, o cara não toma, não toma tiro. O cara tá de dica, véi. Tá em choques. Alô, molecada. Se liga o que eu vou fazer. Vou driblar ele. Caraca, isso daí eu nunca tinha pensado, véi. Mano, eu não foda se ele vai plantar. Cara, é a menor mandrake, véi. Eu tinha pensado na minha vida fazer isso, véi. Boa. O cara... Você não é pro não, né, véi? Você é pro? Não, fala que não, né? Que pro não pula no clutch, véi. Impossível. Ah, não, mano. Essa vai pior que os face, man. Sustos de moto. Sorry, véi. Ganhei todos os claros. Acabou tudo aqui, véi. Eu fiz. Eu morrei, desgraçado. Ó o Tadeu me beitando aqui, ó. Tem um em cima do CT. Cadê ele? Não tem mais. Cabecinha, véi. Não entra, nem. Cabecinha, cabecinha. Nossa, essa é a bola de arras, véi. Não entra, véi. Desgraçado. Cabecinha, cabecinha. Nossa, essa é a bola de arras, véi. e a liga a 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